Tângela, eu já estou aqui para testemunhar, através de uma linda canção, que Deus me curou. E no ano passado, eu recebi a notícia de um câncer de mama, onde estava no nível 6. Estava vendo um momento de alegria, quando de repente surge essa notícia. Eu passei por 16 quimioterapias, sendo 4 vermelhas, 12 das brancas, perdi todo o meu cabelo, que é uma dificuldade muito grande, é um impacto muito grande na vida de uma mulher. Mas eu sempre tive a certeza, Tângela, da minha vitória, porque a promessa do Senhor, quando Ele fala, Ele cumpre. E Ele tanto cumpre que hoje eu estou aqui, para gravar essa canção linda. Para essas pessoas, que estão passando por uma doença tão terrível como essa, ou até outra, eu quero dizer para você, que o nosso Deus, Ele é fiel para te curar, para restaurar a sua vida. Só basta você ser fiel a Ele. Não desanimes, não se desespere, essa prova vai passar. Isso foi permissão de Deus, pode acreditar. Tudo que Ele faz é perfeito, Ele sabe trabalhar. Foi preciso esse processo, para Ele te honrar. Ele vai te usar, para vidas resgatar. Ele vai te usar, para bênçãos entregar. Ele vai te usar, milagres vão acontecer. Passe hoje esse vale, só pra você perder. Ele vai te usar, tempos de crises vão passar. Ele vai te usar, cura e renovo vai chegar. Ele vai te usar, vai ter surpresas, que nem você vai entender. Porque além de te usar, ainda tem bênçãos pra te entregar. Eu te uso e vou cuidando da tua casa. Eu te uso e ando contigo de mãos dadas. Eu te uso e o teu celeiro vou enchendo. Deixa comigo que eu cuido do teu casamento. Sabe aquela vida que pedes pra eu salvar. Conta nos dedos, pois você vai contemplar. Em cada passo deu pra mim, não é em vão. Eu já falei, tá decretado. Anda comigo, tá bem guardado. E naquele dia da ressurreição, vou dar a cada santo o teu galardão. Ele vai te usar, pra vidas resgatar. Ele vai te usar, pra bênçãos entregar. Ele vai te usar, milagres vão acontecer. Passe hoje esse vale, só pra você perder. Ele vai te usar, tempos de crises vão passar. Ele vai te usar, cura e renovo vai chegar. Ele vai te usar, vai ter surpresas que nem você vai entender. Porque além de te usar, ainda tem bênçãos pra te entregar. Ele vai te usar, pra vidas resgatar. Ele vai te usar, pra bênçãos entregar. Ele vai te usar, milagres vão acontecer. Passe hoje esse vale, só pra você perder. Ele vai te usar, tempos de crises vão passar. Ele vai te usar, cura e renovo vai chegar. Ele vai te usar, vai ter surpresas que nem você vai entender. Porque além de te usar, ainda tem bênçãos pra te entregar. Eu te uso e vou cuidando da tua casa. Eu te uso e ando contigo de mãos dadas. Eu te uso e o teu celeiro vou enchendo. Deixa comigo que eu cuido do teu casamento. Sabe aquela vida que pedes pra eu salvar? Conta nos dedos, pois você vai contemplar. Em cada passo deu pra mim, não é em vão. Eu já falei, tá decretado. Anda comigo, tá bem guardado. E naquele dia da ressurreição, Contra a cada santo, o teu galardão. Eu já falei, tá decretado. Anda comigo, tá bem guardado. E naquele dia da ressurreição, vou dar a cada santo, o teu galardão. O teu galardão. O teu galardão. Eu já falei, tá decretado. 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 E aí